Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Juliana, eu faço parte do núcleo da Teleeducação da Secretaria Estadual de Pernambuco. Gostaria de dar as boas-vindas e de informar a vocês também e vou me comunicar pelo chat com os participantes. Vou enviar o link de certificado ao final e também que essa web palestra está sendo gravada, ok? E que hoje nós temos como tema a caderneta da criança como instrumento de acompanhamento da saúde infantil. Nós temos hoje como as duas palestrantes, temos Thelma e temos Thelma que está aqui conosco na Secretaria. Agradecemos desde já a participação de vocês e desejo uma ótima web palestra. Bom, gente, eu vou iniciar. Meu nome é Thelma Costa, eu faço parte da equipe de saúde da criança, daqui da Secretaria de Saúde do Estado, e essa é o Leste da Gerência. Estou como coordenadora da Criada Natal, mas conheci como o teste do pezinho. Desde 2017 eu venho acompanhando a questão da carença de saúde da criança, a gente já passou por vários municípios fazendo capacitação, várias vezes. Então, só para vocês entenderem um pouquinho a questão de como é esse fluxo de distribuição, não pode passar. Bom, só para iniciar e a gente ter conhecimento, isso já foi divulgado bastante, nós já passamos para os regionais de saúde, para todo mundo, por e-mail, por WhatsApp, é com relação a essa portaria de 2005 que ela institui a disponibilidade gratuita da caderneta, né, e que a gente tem feito isso para todas as regionais de saúde, lembrando que a caderneta tem que ser colocada nas maternidades, seja pública, privada, seja filantrópica, para estar sendo repassada aquelas crianças que estão nascendo. Essa caderneta, ela é super importante, ela vai de 0 a 9 anos, eu não vou me detalhar muito não, porque a Vilma vai entrar mais no mérito. A fazer esse fluxo, o Ministério da Saúde, quando ele faz a estimativa de cadernetas para enviar para os estados, ele faz em cima dos nascidos vivos, o estabelecimento de saúde, onde ocorreu esse nascimento. Então, para cada estado, ele manda um lobby para a capital, que aqui é Recife, e aí eu não detalhei o fluxo da parte de Recife, porque eu não sei se a Lênia está fazendo semelhante, a gente faz, porque ela trabalha somente com o município. Nós trabalhamos com os demais municípios e são 12 regionais de saúde. Então, a gente repassa as cadernetas para a regional e ela vai fazer essa distribuição de acordo com o número de nascidos vivos para o estabelecimento de saúde. Lembrando que alguns estabelecimentos, ele faz parte, então ele expulsiu, é um número muito pequeno de nascimento, remacelha e colocar essas cadernetas lá. E a gente também tem aquela situação que é feito o parto de domicílio. Chegou uma portaria nova, estou passando para a GES, que é para fazer o levantamento de quantas equipes tem nesse formato, e a gente já coloca no quantitativo a mais para ser disponibilizado também para essas crianças que estão nascendo no domicílio. Então, aqui a gente vê, e claro, que a maternidade pode ser privada, a pública pode ser estadual, municipal, por exemplo, do limite, e tem as equipes que realizam o parto de domicílio. Então, está muito claro isso. E tem uma proposta excelente, que foi do Enfermeiras, do H. Benão Magalhães, eu achei muito bacana, que é entregar essa academia da criança junto com a declaração do Nascido Juízo, porque aí ninguém esquece, não atrelar a questão da vacina, porque se não funcionar a sala de vacina na maternidade sábado, domingo e feriado, a criança vai sair sem esse instrumento, que é o direito de todos. Uma outra coisa que a gente precisa lembrar é que toda e qualquer criança que nasceu na maternidade, não importa o município de residência, ela tem direito a receber esse instrumento. Não pode se atrelar porque ela não reside, a maternidade é de cojuca e ela não reside em cojuca, ela não vai receber. Para todos, todos têm que sair com esse instrumento, tá? Bom, como é que a gente está fazendo para o quantitativo que a regional vai receber e que vai repassar para esse município? Isso não é feito agora, é feito desde 2017, até antes, para outra pessoa que assumia, a gente vai pegar todas as maternidades que estão dentro daqueles dados do SINASC, né? E colocamos, eu fiz com 2019, o banco não está fechado ainda, a gente acrescentou mais 10% e distribuímos em lotes. Como esse ano é um ano totalmente diferente, né? Eu tinha que colocar dois lotes no começo do ano, dois lotes no segundo semestre, né? E parece que a gente estava adivinhando, o ano passado, no final do ano, eu coloquei um pouco a mais para cobrir em janeiro e fevereiro, né? E isso foi muito confortável, porque eu fiquei muito angustiada quando começou a pandemia, né? A questão de carro para entregar, de carro para vir buscar. Graças a Deus, né? É uma logística muito boa na secretaria, o transporte da farmácia facilitou bastante a entrega. Nós fizemos a entrega em abril, né? Para todo mundo. Agora nós disponibilizamos, né? A cabeleta nova para todas as regionais. Aquela que não recebeu ainda, porque ela tem um estoque grande, e a gente vai mandar no próximo mês, né? Ou em novembro, ou em novembro, a gente está mandando para ela, né? Ela fica com o estoque até fevereiro. Quem recebeu, a gente está até fevereiro com isso, para não faltar. Bom? Bom, então, assim, qualquer dúvida com relação à parte de gestão, de como a gente está colocando, a gente também faz um monitoramento. Em 2017, a gente estruturou as planilhas, junto com o Recife também, que faz a mesma coisa. Essa planilha fica dentro da maternidade, para ela entregar, colocar os dados da mãe, para depois não sair e dizer que não receber, mas está registrado. E uma planilha que fica na atenção básica, se alguma criança chegar sem caderneta, é preciso informar. Se for a maternidade da regional, a regional mesmo faz essa articulação, para ver o que aconteceu e evitar o novo caso. Se não for, ela vai acessar o estado, para a gente estar vendo o outro lado. Então, tudo isso tem que ser monitorado, para poder não faltar a caderneta, certo? Bom, Vilma, e agora? A Vilma vai se apresentar, ela vai fazer esse detalhamento todo, essa importância desse instrumento que veio modificado. Eu sou apaixonada por esse instrumento. Eu recomendo que todo mundo leia, para ter um instrumento bem bacana, para repassar. Mas é um instrumento excelente mesmo de vigilância da saúde da criança. Muito bom, né? Então, sejam bem-vindos. Meu nome é Vilma, eu sou enfermeira. E eu sou atualmente professora do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Saúde Pública. e trabalho bastante nesta temática, em ações de docência e em pesquisa também, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar, a gente vai dialogar um pouco sobre esse instrumento que Thelma colocou. E aí a gente vai, eu já quero fazer uma pontuação, né? Então, a gente, eu trouxe aqui a versão menina, menina e menino, tá? Esse momento não é o momento de mudar caderneta, ou seja, a gente está recebendo uma nova versão, mas aquelas crianças que são acompanhadas com essa versão, que é a anterior, que a gente vai chamar assim, tá? Elas devem continuar sendo acompanhadas por essa versão. Mas quando a gente tem um momento de chegada de um novo instrumento, é importante que esses profissionais, né? Quem está na assistência, tá? Possa também receber uma atualização. E é isso que a gente vai dialogar nessa tarde, tá? Então, não é trocar, não é trocar o instrumento que a criança possui. A gente está recebendo uma nova versão e aquelas crianças que nascem nesse momento, onde o município já tem disponível essa nova versão, devem receber essa, tá? Até porque o instrumento, esse instrumento é um instrumento caro, tá? Ele tem várias páginas, tá? E as mudanças que ocorreram não foram tão grandes, tá? Foram mudanças boas, importantes, mas devem continuar sendo utilizada essa versão também. Então, vamos lá, tá? Fiquem à vontade para depois colocar alguma dúvida, questionamento no chat, que a gente vai estar conversando. Então, qual a importância de utilizar o instrumento de acompanhamento, né? Então, eu quis trazer logo de início essa pergunta, para que a gente possa refletir, tá? O porquê de utilizar um instrumento para acompanhar uma criança. Aquela criança que está em crescimento e em desenvolvimento. Porque os instrumentos, tá? Favorecem a transmissão dessa informação, tá? Valida bastante a informação que é contida, né? Durante uma consulta que eu posso estar trazendo para esse instrumento. Além disso, também é um momento, tá? Que a gente pode se envolver, se vincular mais com os familiares, nesse cuidado, né? A saúde dessa criança, tá? Levando informações que são bem importantes, não só para o único profissional, e sim para diversos profissionais que seriam uma equipe multidisciplinar. E aí, a gente vê uma imagem, né? Uma imagem do momento de poeira de cultura, onde eu acompanho os alunos do curso de enfermagem, e eles estão realizando a orientação junto à genitora, né? Do que foi colocado nesse cartão da criança. O porquê que aquela informação está ali, né? E para que ela serve. Então, isso é muito importante que ocorra durante as consultas, tá? Então, caderneta. Qual é a caderneta, né? Eu vou trabalhar um instrumento. Como é que surgiu esse instrumento? O que é que tem disponível? Então, eu trouxe um pouco da história dessa caderneta. Uma linha do tempo, tá? Então, a caderneta, ela surge lá nos anos 70, bem anterior, tá? Uma grande missão, né? Era um caminho da saúde, era um instrumento muito mais simples, era em formato de folder, tá? E naquele momento dos anos 70, a proposta era muito mais focada, né? Que o agente comunitário de saúde ou agente de saúde pudesse inserir informações sobre acompanhamento de crianças de risco, principalmente, tá? Naquele momento, é só para ilustrar, inclusive eu coloquei aí um gráfico, tá? Que o acompanhamento no gráfico era por meses, tá? Então, os meses do ano era um calendário, o agente fazia a aferição do peso daquela criança. Nos anos 80, surge, tá? Um instrumento, não é? Que coloca a questão, além do acompanhamento do peso, acompanhamento e registro de outras variáveis importantes para a saúde da criança, como o registro da vacina. E nesse momento, a gente tem o gráfico, não é? De menino e de menina. Então, eu acho que vocês lembram muito. Algumas pessoas podem lembrar desse cartão em formato de folder, mas que havia um registro, um campo para registro das vacinas, tá? Isso ficou muito marcado na vida de muitos profissionais de saúde, inclusive até denominando cartão de vacina, mas não era um cartão de vacina, era um cartão da criança. No ano de 2005, o Ministério da Saúde lança uma caderneta, essa caderneta da saúde da criança, veio com duas versões e cores diferentes para facilitar a identificação, mas traz questões que na versão anterior não tinha, como, por exemplo, a medição do perímetro cefálico. Então, você percebe claramente que a gente vai ampliando esse monitoramento da assistência à saúde infantil, tá? Então, eu trago aí a imagem dessas duas versões, que eu até, inclusive, ainda pego algumas crianças maiores com essa versão no serviço de saúde, tá? E em 2007, o Ministério da Saúde lança também uma outra versão da caderneta de saúde da criança, que é assim denominado de passaporte da cidadania. E aí, nessa versão, a gente teve uma proposta do Ministério de ser um modelo único e que dentro dessa caderneta tinha lá o gráfico de menina e menino. Era um único modelo, tá? Mas, nessa versão, apresentou de forma inusitada um histórico obstétrico e neonatal. Foi aí que começou, tá? O registro, por exemplo, da triagem neonatal, tá? Algum... Onde também a gente tem a questão do APGA, a criança, a identificação digital da mãe e do recém-nascido. Nessa versão do passaporte, que é rosa e azul, a gente pode acompanhar a criança até os 10 anos. E em 2009, ocorreu essa versão aí, que é essa versão que a gente tem aqui em mãos, tá? Que ela tem uma ampliação do número de páginas e nessa ampliação a gente tem mais orientação aos cuidadores e pais, tá? A família, tá? E ela tem uma questão que eu valorizo muito. Ela é duas partes, né? Uma focada para a família, para os cuidadores, que eles possam fazer uma leitura e conhecer, por exemplo, orientações efetivas, tá? E outra voltada para o profissional, tá? De saúde. Naquele momento eram os profissionais de saúde. E também tinha os gráficos, tá? E aí a gente vem para o principal tema desse momento de diálogo dessa tarde, que é a versão de 2020. É uma versão ampliada, tá certo? E é uma versão que a gente vai conversar mais, tá? Ou para uma consulta pública para discutir todos os temas e todas as orientações que estariam nessa caderneta. E hoje, nesse ano, alguns estados do Brasil estão recebendo. Continua na mesma proposta, né? É uma caderneta que deve ser distribuída à criança de forma gratuita e aquelas que nascem em âmbito privado ou público, tá certo? Como o Thelma ressaltou. Além disso, continua também que o ideal seria que essa caderneta fosse fornecida à família ainda na maternidade para que seja incluído os dados, como eu coloquei, o histórico obstétrico e neonatal daquela criança, tá? Então, a gente vai ver, isso aqui é o sumário. Então, a gente percebe logo de... Inicialmente, como ela ampliou, tá? Continua com duas partes e aí, lógico, porque aqui é só uma imagem, né? Também eu ressalto que existe uma versão dela disponível em PDF para quem tenha mais curiosidade e queira fazer uma leitura, não é? Pausada, pontuando e destacando as coisas que a gente vai falando aqui, tá? E aqui, a gente vai falar um pouco desse acompanhamento das crianças e consultas recomendadas, tá? Então, aí, a primeira parte, né? Eu estou focando muito nesse contexto da... O profissional, porque a gente... Eu não estou conversando, hoje a gente não vai conversar do que tem, né? Focado, destinado aos cuidadores. A gente vai ver, tá? Aqui, nessa tarde, o que é que tem destinado ao profissional. Então, a gente continua, não é? Com a parte de pré-natal, que é o histórico obstétrico e neonatal daquela criança. Só que, nessa versão, foram inseridas mais variáveis que são importantes para o acompanhamento, não é? Dessa criança, não é? E aí, a gente pode até perceber que é a longo prazo, tá? E eu fiz questão, né? De fazer alguns preenchimentos, tá? Para que vocês possam perceber como é que se preenche esse campo, não é? E é um campo que, muitas vezes, quando a gente vai acompanhar uma criança na poeira e cultura, a gente percebe muitas lacunas vazias, tá? Então, eu chamo muita atenção para que a gente possa estar sensibilizando, desde o graduando, né? De um curso da área de saúde, tá? Aquele profissional que atua na maternidade e também aquele que atua na unidade de saúde, tá? Então, aí, a gente vê se a gravidez... Eu não vou falar tudo, porque não iria dar tempo, mas a gente vê, por exemplo, se a gravidez foi planejada, o tipo de parto, tá certo? A piga da criança, que continua sendo um importante marcador para o acompanhamento dessa criança, principalmente nesse primeiro ano de vida, tá? Então, eu vou passando aqui. No contexto da triagem neonatal, há uma tabela, né? Muito melhor, eu acho que até fácil de você preencher, né? Então, essa tabela chama muito a atenção do profissional de saúde, tá? E aí, o que é que vem? Tem os principais testes que hoje estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. O teste do olhinho, que seria o resultado, tá? O teste do coraçãozinho, o teste da orelhinha e o teste do pezinho. Essa informação sobre o pré-natal e parto deve ser feita no local onde foram prestado essa assistência, né? Então, eu pontuo novamente que, para que a gente... Na maternidade, você pode perguntar assim, não seria preenchido todos os resultados desses testes, não seria, tá? Uma criança que nasce sem uma alteração, ela tem logo uma alta, né? Com dois dias, no máximo 24 horas. Mas aí, a importância da gente estar dizendo à mãe, tá? À família, para levar esse instrumento para outras consultas e outros serviços de saúde, tá? E também orientar que esse preenchimento deve ser feito pelo profissional que está assistindo aquela criança. Então, veja aí. Outro campo que é muito interessante nessa caderneta, nesta nova versão, são os instrumentos que vêm contido nas páginas de atendimento e consulta dessa criança. Então, a importância da consulta na primeira semana e aí a gente fala bastante da visita domiciliar, principalmente nesse momento que a gente está, de pandemia, onde as recomendações é que a criança, se for o serviço de saúde, seja uma vinda ao serviço orientado, recomendado, onde tenha menos pessoas, nesse atendimento, dessa unidade, naquele horário, ou então uma visita domiciliar muito bem planejada, né? E aí eu chamo a atenção da importância dessa visita domiciliar, porque ela continua sendo um indicador padrão ouro, tá? Não há como dizer o contrário, mesmo a gente estando num momento que talvez as equipes estejam executando menos, tá? Essa visita domiciliar, mas ela é um padrão ouro, ela é um momento onde o profissional de saúde, né? Ele tem muita facilidade de apoiar aquela família quanto à amamentação, para que seja implementada essa amamentação e a orientação não é só mãe e filho, é mãe, filho e família. Por isso que eu coloquei aí, trino, tá? E também a proposta de identificar situações de risco ou possíveis intercorrências, tá? Então, a inclusão desses quadros para quem é da área da saúde, quem vai acompanhar uma criança na poeira e cultura, né? favoreceu muito, tá? Porque, assim, organiza o processo de trabalho na poeira e cultura, né? Deixa mais claro o que o profissional executou, isso é muito importante, né? Porque você está dizendo o que foi feito do seu atendimento, tá? E, além disso, é o registro, né? Dos marcos e de variáveis muito importantes, que não vão servir apenas para o momento da vida da criança. Vai servir para todo mundo, ao longo de uma vida. Então, é muito importante que a gente conheça, tá? Esse instrumento e o que é que tem lá. Então, eu fiz aqui alguns prints, tá? Dessas tabelas que estão, né? Dentro dessa caderneta, né? Então, aí, no primeiro mês, a importância do profissional é realizar um bom exame físico, aquele exame físico completo, tá certo? E a anamnese todo um histórico, Além disso, alguns, algumas variáveis que também é importante, tá? Para completar esse exame, tá? Físico que é realizado. Então, essa, essa ficha, ela está contida, né? Dentro dessa caderneta, no campo, do profissional de saúde, tá certo? E aí, facilita muito, tá? Essa, esse preenchimento, tá? E a gente deve sempre que preencher, dizer para aquela, para aquela mãe, para aquela família, o que você está preenchendo, o que aquilo significa. Isso é muito importante. Então, segundo mês, tá? Inclusive, assim, cada mês traz alguma coisa, alguma mudança, tá? E aí, tem nessas fichas, elas se repetem, mas um pouco adiante, mas ela sempre traz alguma mudança, principalmente na questão dos marcos do desenvolvimento. E aí, eu pintei, Sombreei, chamei a atenção de uma questão que é tão interessante que o profissional de saúde comece a perceber dentro da consulta, né? A questão dos laços de família, que é a rede de apoio para a questão da armamentação, a participação dos pais e o apoio, não é? Aos cuidadores nessa estimulação da criança, que às vezes, tá? Ou, ter uma demanda grande no atendimento, pode passar despercebido e essa variável se faz presente, essa chamada está ali dentro da caderneta, tá? Então, é bem interessante. No quarto mês, eu estou chamando a atenção de cada consulta, assim, para a gente ir conhecendo aos poucos esse instrumento. A medição do perímetro cefálico, a estatura, o peso. Tem nos outros meses, Vilma? Tem. Mas eu estou chamando a atenção aqui, tá? Então, vem repetindo, tá? O exame ocular durante a consulta e a questão também do calendário vacinal, que é muito conhecido de quem executa a poericultura, tá? Que também é outra análise que o profissional deve fazer, junto, não é, aquela mãe e com a questão da idade da criança também, tá? Então, aí, é um consolidado, tá? Então, não trouxe todas as fichas, mas eu estou apresentando para vocês os principais pontos, tá? De destaque e como veio para facilitar esse processo da organização dessa consulta de poericultura, tá? e eu fiz uma chamada, né? O Ministério da Saúde no caderno de saúde da criança, ele faz uma recomendação, inclusive, isso está em sites também, do Ministério da Saúde, sobre as consultas que devem ocorrer na poericultura. Então, o profissional hoje deve trabalhar de acordo com as recomendações, tá? Então, mas dependendo da condição daquela criança, eu, que sou profissional, que estou manejando, que conheço o território, que conheço a família daquela criança, eu posso recomendar e realizar mais consultas. Então, não é porque existe a recomendação que eu não possa realizar uma consulta, por exemplo, no oitavo mês. Eu posso, tá? dependendo da situação daquela criança e da necessidade, tá? Então, é muito importante que a gente também tenha essa sensibilidade e eu fiz essa chamada, né, para que vocês, né, também fiquem atentos a essa, a essa condição, né, porque vocês conhecem muito mais a criança que está assistindo. Então, o que é que tem mais, né? Além, eu já comentei, tá? Das fichas, mas existem outras tabelas e instrumentos dentro da caderneta que vai facilitar também. Então, aí a gente pode ver, né, outras medidas e consultas. E aí é uma tabela que consolida, tá certo? Algumas variáveis, como o peso, a idade, o perímetro cefálico e a estatura. E alguma, alguma questão que chamou a atenção, tá? Então, isso é muito interessante, por quê? Porque, às vezes, a pessoa já preencheu toda aquela ficha e, às vezes, não tem um campo. E aí, nesse campo, você pode também estar preenchendo, tá? E chamando a atenção para aquilo que você quer vigiar, tá bom? Então, é importante e interessante ter a mais, né, essa tabela para que você possa também, quando quiser, fazer mais consultas, estar colocando as variáveis que acha que é importante, tá? Então, quais são os equipamentos, né? A gente colocou aqui, agora, processo de trabalho, atendimento, como manejar uma criança, a gente, inclusive, comentou, né, da importância, né, de laços afetivos, né? Como é importante a gente conversar, ter sensibilidade, incluir, né, essa conduta, essas variáveis numa consulta. mas, a gente também precisa ter equipamentos, né, que sejam adequados para a realização da poericultura. Então, coloquei uma imagem aí de uma criança, né, que a partir dos três anos, né, a própria caderneta traz isso também, já pode ser realizado na aferição da pressão arterial. E aí, o que é que eu coloquei de equipamentos? Fita métrica, o antropômetro, a balança pesa a bebê ou a mãe bebê, o tensiômetro e o estetascópio adequado, que seria o infantil e o termômetro. Além disso, lógico, toda uma estrutura de um consultório individual para que possa ser feito, ser realizado de forma adequada essa consulta, tá? Então, eu trouxe isso para que a gente também possa, né, pensar que a gente precisa ter instrumentos e uma estrutura adequada para desenvolver uma consulta de poericultura, tá? Aí, a gente vai falar, né, eu até mudei, outra coisa que eu fiz também, eu mudei a cor, não é, agora já estou no roxinho, porque a caderneta, ela tem essa classificação de cor e também facilita muito. E aí, de forma, né, sintonizada ao instrumento que está publicado, eu trabalhei isso também. Então, acompanhar desenvolvimento não é algo assim muito fácil. Desenvolvimento, acompanhar desenvolvimento infantil, né, precisa de ter muita habilidade, né, precisa ter conhecimento, habilidade, e à medida que a gente vai acompanhando as crianças, a gente vai adquirindo, né, aquilo que a gente, né, quer mais, enquanto profissionais, experiência, tá? Então, desenvolvimento é diferente de crescimento, desenvolvimento é qualitativo. E para acompanhar desenvolvimento, a gente precisa ter, né, ciência dos riscos que aquela criança que eu estou acompanhando tem, né, talvez seja uma criança que esteja numa família que tenha violência, né, depressão materna, uso de drogas, tá? Mamãe que, por exemplo, não desejou a criança ou então não fez um pré-natal adequado ou foi um pré-natal incompleto e aí é preciso acompanhar mais de perto para rastrear doenças, tá? Ou infecções. Tem a questão da prematuridade, do baixo peso, que foi, inclusive, tema, né, de uma web passada que eu assisti com minha amiga Alessandra, né, que está aqui, já vi que ela está assistindo, tá? Então, a desenvolvimento tem um conjunto de fatores, tá? Que a gente precisa estar muito perto, né, da família e daquela criança que eu estou acompanhando. E o instrumento, ele trouxe, né, uma coisa interessante para que a gente continue no antigo, no antigo tem, tá? E nesse, ele ressalta ainda mais, né? O que é que ele coloca? Ele coloca que quando o profissional for avaliar o desenvolvimento infantil, ele deve registrar. E aí, P, marco presente, A, marco ausente, e NV, marco não verificar, tá? Então, coloquei aí, tá? Eu tenho uma aula, né, lá na universidade, que eu, eu não trouxe ela, né, mas eu trouxe alguns, alguns registros, algumas imagens dessa aula, né? Então, quando eu estou em consulta de coelho e cultura com os alunos, às vezes eu vou, né, basculhar o que tem nas cadernetas das crianças, né? Que vem de municípios ou então de diferentes locais da região metropolitana, e aí eu tenho esse hábito, né? E pedi algumas mãos para tirar, né, a nível, né, educativo, tirar a imagem, fotos da caderneta. Então, vejo aí que essa criança que eu tirei, né, essa imagem aí da caderneta, era uma criança que era acompanhada, tinha acompanhamento, cadastrada numa unidade de saúde, e não havia nenhum registro, tá certo, do acompanhamento. Pode até ser que o profissional tenha perguntado, mas para mim, que peguei aquela criança naquele momento pontual para realizar uma consulta, eu percebo que ela não tem um acompanhamento. Então, trouxe essa imagem para que a gente também possa refletir, né, porque a gente passa esse instrumento de um profissional para o outro, tá? Então, o que é que eu trago aí? O desafio de avaliar. Então, pesquisas realizadas em nosso país evidenciam uma baixa valorização, né, por parte dos profissionais de saúde, as questões do desenvolvimento infantil. E aí, a gente percebe a ausência ou a incompletura dos registros na caderneta e nos prontuários, tá? Na questão do desenvolvimento, porque quando a gente vai fazer uma comparação entre desenvolvimento e crescimento, a gente percebe que tem mais registro no tocante ao crescimento, que é peso e estatura, do que no desenvolvimento, tá? E aí, a gente precisa ter esse olhar bem crítico. na caderneta, né, nesta nova versão, tá? Há um instrumento de avaliação do desenvolvimento, um quadro que consolida. Ele tá aqui, tá? Depois vocês vão poder ver, porque tem a versão PDF, mesmo que vocês que ativam no município, né, não tenham recebido, mas vai receber, até o que acabou de falar, né? Então, nesse quadro, o que é que a gente tem? É um quadro que consolida e ele faz uma chamada, tá? Criança que precisa de uma rede de atenção, tá? Criança que tem risco, tá? Que precisa de mais estimulação e criança que tem o desenvolvimento adequado. Então, não vou falar tudo, tá? Mas aí, eu chamei a atenção pra quê? Porque aquelas crianças que tem maior risco de uma alteração de desenvolvimento, talvez a gente precise de uma rede de apoio, que é um pediatra, uma neuropediatra, um fonoaudiólogo, um nutricionista e outros. Então, ela tá inserida nisso aí que a gente tá dizendo como um perigo, né, o que provável seria atraso no desenvolvimento, tá? Nessa daqui, a gente teria uma criança que ela tem um risco. Então, ela tem um risco, eu não, simplesmente eu não referencio ela, eu posso até referenciar, mas eu não deixo de acompanhar. E isso, inclusive, para as crianças que têm risco. Mesmo que eu encaminhe uma criança para um neuropediatra, eu continuo acompanhando aquela criança, tá? Isso é muito importante, porque às vezes a gente percebe, né, que existem crianças com alteração no desenvolvimento no território e que não são acompanhadas pela unidade de saúde, porque os profissionais mesmo dizem, não, ela é do neuro, não é nossa, ela continua sendo do território, tá? Então, é muito importante esse acompanhamento, tá? Então, essa criança talvez precise de mais visitas, tá? Precise de mais vinculação da mãe junto com o profissional de saúde e precise de uma rede de apoio, né, social na família. É aquela consulta que às vezes a gente pede para uma vez ir à avó na consulta de coericultura, no outro mês, daqui a dois meses, se puder, ir à tia que fica muito com a criança, porque aos poucos a gente vai, né, conquistando os membros da família para estimular aquela criança. Então, isso é uma excelente estratégia, tá? E aqui, seria uma criança que tem um desenvolvimento adequado. E aí, a gente continua orientando as mães na questão da saúde da criança, tá? E também, o profissional tem a oportunidade de elogiar, de valorizar aquela família no tocante a esse cuidado, né, que vai continuar esse cuidado, mas que é importante a gente dar esse feedback, né, que fortalece a qualidade do nosso acompanhamento, tá? É quando a gente, por exemplo, termina uma consulta semana passada, né, que eu estava com um aluno na consulta e ela disse assim, eu entendi tudo e eu adorei a consulta. Foi a palavra final da mãe que saiu com a criança de colo, dizendo, eu adorei essa consulta. Ela não saiu com 20 receituários, não foi a proposta, né, não é a proposta da coericultura, mas ela saiu com diversas boas orientações adequadas à realidade dela, tá? Então, aqui está a tabela onde o profissional vai preencher, tá certo? Essa tabela aqui, tá? E aí a gente tem, é na página 77, a gente tem, né, para os mar, o acompanhamento do desenvolvimento, a gente tem questões, eu até preenchi, para vocês verem como é, inclusive lá, no final, no rosa, no campo rosa, tá certo? Na terceira, que observe se a criança emite algum som, que não seja o choro, caso não seja observado, pergunte ou acompanhe, eu coloquei em nível, que foi não identificado, não visualizado, e nem por isso a criança tem uma alteração, tá? Até porque a gente precisa estar acompanhando, então, essa avaliação do desenvolvimento é uma avaliação indireta e direta, tá? Porque a gente pode, né, tem que ter em mente que isso aqui são marcos, tá? E pode ser que a criança, por exemplo, uma criança muito sonolenta, que chega na consulta, é aquela criança que chega de 11 horas, 11 e meia, às vezes já está muito sonolenta na consulta de poericultura, não está ativa, e você não tem condições de identificar tudo, mas aí na consulta posterior, você marca essa criança mais cedo, para que você possa, né, no segundo encontro ou em outro momento, estar avaliando, tá? Então, a caderneta, ela possui uma tabela desses marcos de desenvolvimento, e ela vai até aos 10 anos, tá? Então, ela é bem completinha, esses marcos. E aí, chega um momento que não há mais orientação, assim, habilidades escritas para perguntar à mãe sobre o marco do desenvolvimento, mas o profissional pode escrever, tá? Então, tem um espaço para que o profissional, a partir dos 6 anos, possa avaliar, tá? Como é que vai esse desenvolvimento. Inclusive, eu já faço uma ressalta, né, que ela coloca assim, que até questões escolares, né, que é muito comum hoje, por exemplo, uma criança muito irritadiça na escola, com comportamento de isolamento, que briga muito com os colegas, a gente pode estar trabalhando ou estar pontuando aqui, que seria uma informação dada pela mãe, com certeza, né, porque você não ia estar como profissional de saúde na escola. mas hoje, essa caderneta não é só da saúde, ela é intersetorial, então, o profissional que está lá na escola, o professor, o psicólogo da escola, que às vezes, né, um profissional presente, pode estar realizando esse registro aqui. Então, o que é que eu coloquei? Avaliar o aprendizado, socialização, irritação, ansiedade, tá? E aí, nesse momento, eu acho que vocês já assistiram, ouviram alguma coisa escrita, né, de pandemia, eu chamei a atenção, né, que foi um momento diferente para todo mundo, né, em todos os estados, tá? E aí, sendo diferente de classe social e renda, mas que a gente teve mais crianças no uso de mídias sociais, crianças que estão altamente dependentes do tempo de tela, com jogos, jogos, às vezes, muito violentos, que repercute no comportamento deles, né, chamei a atenção para isso, né, a questão de violência e de burro, tá? Que outras entidades, né, que atuam na área de saúde da criança têm, é, colocado questões importantes e evidências científicas, tá? E aí, sempre que realizar uma avaliação dos marcos de desenvolvimento, é de suma importância que o profissional oriente a família de como estimular, né, saber, por isso que é tão interessante a gente que atua na saúde, o profissional que atua na saúde da família, saber a casa, o cenário, o bairro, né, se tem outras crianças, junto àquela criança, né, para estimular no contexto da família, valorizando esses momentos de brincadeira e de socialização, tá? E aí, essa imagem, né, das meninas brincando aí, só tinha menina, uma delas é minha filha, né, brincando, menor, né, hoje está uma mocinha, né, em casa, junto com as colegas dela, não é, com essa socialização todinha, todo mundo aí tinha um nominho, os ursinhos tinham nome. E aí, acompanhar crescimento, né, então, crescimento, eu coloquei logo, né, quando a gente estava falando em desenvolvimento, é realmente algo mais quantitativo, tá? O que a gente vai acompanhar, não é, o perímetro cefálico, peso, estatura e índice de massa corporal, tá? Então, aí eu trago uma questão nova dentro do instrumento, não é, que é o acompanhamento das crianças, não é, prematuras, tá? Que não nasceram com a idade gestacional adequada. Então, a gente tem essa curva padrão do Intergrow, que está dentro da caderneta, que eu acho que foi muito boa a inserção dela, tá? Essa curva, tá? Para muitas pessoas é uma novidade, tá? Era muito conhecida quem trabalhava já em maternidade, tá certo? E aí, eu trouxe um exemplo de preenchimento dos consultas de uma criança, tá? E ela pode ser utilizada até um ano e três meses, que seria 64 semanas. E aí, a gente tem em uma única curva o peso, o comprimento e o perímetro cefálico. E ela vai até 64 semanas. Aí, você me diz, né, Filma, eu não tenho habilidade de preencher, né? Precisa começar a exercitar, tá? Então, uma das coisas que a gente faz lá na academia, na universidade, é a gente dar mesmo casos, né, para os alunos, para os estudantes que vão ser enfermeiros, que vão atuar, tá? De como preencher. Então, eu vou dar um número de perímetro cefálico, de comprimento, e aí, eles vão preenchendo. Porque se eu não tenho essa habilidade, eu não sei como usar, tá? Então, então, é importante para quem nunca usou, quem nunca viu, quem nunca preencheu, né, estar olhando e, por exemplo, exercitando. Isso é muito bom para preencher com mais habilidade no momento da consulta. Aí, o perímetro cefálico sendo aferido, né, então, tem uma técnica para aferir perímetro cefálico, que é posicionar a criança, a criança pode estar sentadinha na mesa clínica, tá? Às vezes, criança menor é muito difícil, realmente, tem que ter paciência, porque elas se mexem, elas choram, e aí fica mais complicado, né? E pode também ser aferido no colo da mãe, que eu também gosto muito, tá? E aí, a gente vai aferir com uma fita, uma certa fita, mas a fita não pode ser elástica, tá? E aí, a gente vai fazer essa medição e colocar nesse grau. Mais uma vez, eu trago para vocês o exemplo de uma criança que está adequada, tá? Porque, outra questão, não é só botar, não é só colocar o ponto no gráfico. A gente precisa ligar e interpretar, tá? Analisar esse gráfico. Então, eu tenho uma criança que tem o perímetro cefálico adequado para a idade ou não adequado, certo? Para aquela idade. Então, é importante analisar e também aumentar essa análise, não é? Junto a mãe, ao familiar, ao cuidador que foi com aquela criança durante a consulta, tá? Então, aí, um exemplo, lembrando o que eu falei dos marcos de desenvolvimento, tá? Então, essa criança foi acompanhada, estava em acompanhamento na poeira e cultura. Veja que interessante, né? Então, tinha algumas medições realizadas, tá? Mas, para a gente que está ali na consulta profissional, a gente não pode fazer uma avaliação. Por quê? Porque havia uma ausência do acompanhamento e do registro. Então, a criança tinha um mês e depois com um ano e três meses. O que eu posso avaliar disso? são duas medições pontuais, mas eu não posso estar avaliando, tá? Então, esse é um exemplo errado de acompanhamento, tá certo? O peso, o peso realmente é uma variável muito preenchida, inclusive em pesquisas, tá? É a que é melhor preenchida, tá? Talvez por conta dos programas de renda, de distribuição de renda que a gente tenha, né? Que a gente tenha até hoje. Exatamente. Então, aí eu tô colocando um exemplo, né? De como fazer essa medição do peso e essa análise. Então, a criança tem que estar sem roupa, ela também tem que ter calma, principalmente criança pequena. Às vezes, a gente usa aquela estratégia de pesar a mãe sozinha e depois pesar a mãe com a criança e retira, né? Mas não pesar nunca de fralda. E aí, fazer a mesma questão, fazer a análise, né? Da interpretação desse gráfico. tá certo? O gráfico do comprimento, tá certo? E aí, eu chamo a atenção pra esse gráfico, não é? Que aí, nesse comprimento, a gente tem o comprimento, é uma criança que pode estar inserida, né? com muito baixo comprimento, uma criança com o comprimento adequado, não é? Ou uma criança que tem um comprimento inadequado. Então, aí, também é outra proposta de acompanhamento de crianças de zero até dois anos. Tá? E aqui é um erro. É um erro. Apesar da gente perceber assim, rapidinho, que tem, né, um preenchimento, mas qual é o erro, né? Primeiro, a gente não, o profissional que fez a marcação fez uma estrela e às vezes ele desce, tá? Então, erro. E a outra coisa, ele não ligou esses pontos, ficou. Então, erro de preenchimento, de registro, tá? Porque esse gráfico, como eu disse, normatizado, ele tem uma proposta de como fazer o registro. Então, tem um erro de registro. Tá? Então, eu também trouxe um exemplo. Tá? O IMC, tá? Que é um dos gráficos mais subnotificados no campo de preenchimento. Tá? E engraçado, né? Hoje, tá? A gente está passando por um momento bem, já não é de hoje, tá? Mas a gente já, a gente está num momento bem particular. A gente tem muita criança obesa, né? Então, a gente pega muito na coelhicultura. Não é raro, né? Eu ver um aluno chegar pra mim e dizer assim, ah, professora, veja se isso que não está errado. Porque ele classificou a criança como sobrepeso. E aí, ela fica assim, sobrepeso na primeira consulta, o menino da primeira consulta foi sobrepeso, da segunda consulta foi sobrepeso. E o da... Então, assim, né? Será que eu estou fazendo errado? E aí, quando a gente vai avaliar, não é erro. É porque a gente está num momento, realmente, que a gente tem muita criança com sobrepeso por conta da questão do erro alimentar. do erro alimentar que não vem só da criança, vem de uma família, do estilo de vida. Então, aqui eu trago, né? A questão da magreza, que hoje a gente vê menos, a magreza, aqui seria magreza acentuada, aqui seria magreza, aqui seria uma criança eutrófica, não é? E aqui, peso de... risco de sobrepeso, sobrepeso e obesidade. Então, é muito importante que a gente realize, né? Que o profissional que esteja acompanhando aquela criança também realize essa análise daquela criança para poder, assim, valorizar, né? Poder ir aos poucos, não é? A gente não vai dar todas as recomendações de alimentação em uma única consulta, porque, às vezes, as mudanças, elas não são, assim, radicais. as mudanças são gradativas, né? Na família. E a gente também precisa ter um olhar para adequar a realidade social daquela família. Mas é sempre importante orientar alguma questão relacionada à alimentação, tá? Então, aí, a ausência na criança que a gente assistiu na poericultura e a gente percebeu a total ausência do registro do IMC. E quando a gente vai para as pesquisas, publicizadas, né? Hoje, atual, a gente percebe a publicização e que o gráfico do IMC é disparado o menos utilizado, tá? O menos utilizado. Aqui eu faço um print, tá? Dos gráficos, porque se reproduz de dois a cinco anos, tá? Na mesma proposta, o que eu já pontuei lá para os outros, também serve para esse, mas é para o acompanhamento de outra faixa de idade, tá? De cinco a dez, aqui é do menino, tira aí do menino, tá? E aqui, alguma parte destinada ao acompanhamento odontológico que já possuía na versão anterior, tá? mas aí vem de uma forma mais lúdica que valoriza também o momento que o profissional vai recomendar e fazer algumas indicações de tratamento. Eu achei que essa versão ficou mais adequada, tá certo? Para o profissional também fazer um momento educativo individual com o cuidador ou com a genitora junto à criança. outra questão, né, semana passada eu vim aqui fazer uma visita por um motivo na secretaria e as meninas da saúde da criança, a equipe da saúde da criança estava conversando sobre a distribuição para o próximo ano do Pali Visumab. Então, nessa versão a gente tem a oportunidade de como eu comentei de ser um instrumento intersetorial ao registro da orientação e recomendação da indicação da vitamina A quando a criança vai na sala de vacina porque é na sala de vacina que é administrada a vitamina A suplementação de ferro que a partir dos seis meses depois dos seis meses já é feito recomendado e a questão do Pali Visumab para as crianças que têm indicação, certo? Então, já pode ser feito nessa nova versão da caderneta. E, talvez, talvez eu seja, né, esteja empatizando mais uma das tabelas mais conhecidas pelos profissionais da área da saúde, né, que é o campo de registro dos imunos biológicos, tá? Então, nessa versão, o que é que vem, o que é que mudou, tá? Os quadrados, né, as caselas estão maiores, isso é mais interessante para os profissionais de diferentes categorias para poder escrever adequadamente o lote, a data, porque antes era muito pequeno, tá certo? Então, ampliou, porque hoje a sala de imunização tem os mais imunológicos, né, indicativos para uma criança, houve uma ampliação, tá certo? E o fato dela ser colorida na versão menino e na versão menina facilita na hora que eu vou fazer triagem. Então, como profissional de saúde, facilita. Nessa versão, é tudo rosa, é tudo rosa. Então, às vezes, pode passar despercebido uma vacina que uma criança tem indicação. Então, realmente, a cor facilita na hora que a gente está realizando essa triagem. Outra questão também que eu achei muito legal é um campo destinado para profissionais de saúde, educadores e redes de proteção social, inclusive eu coloquei outros. É um campo aberto e que pode ser feito esse registro um registro de um atendimento, tá certo? E aí, o profissional pode carimbar, pode fazer alguma recomendação, tá certo? Nesse campo, tá? O agendamento e aí, não traz agendamento valorizando, principalmente, a estratégia de atenção primária em saúde. Por quê? Porque não traz agendamento só de uma consulta individual. Traz agendamento de grupos e aí, a gente pode perceber, assim, a importância dos grupos de armamentação que as mães participam, tá? Visita domiciliar e consulta individual. Então, todo um conjunto de atividades que aquela criança pode ser inserida, aquela mãe, cuidador, durante, não é, esse acompanhamento, tá? Então, é um espaço destinado ao agendamento dessas atividades. E aí, o que é que mudou? Vamos fazer um consolidado desse nosso diálogo, né? Então, a caderneta deixou de ser da saúde. Então, logo, na primeira capa, essa aqui tinha saúde escrito, nessa foi excluído, tá? Então, agora, é caderneta da criança. Então, não é, eu já chamei atenção aí, não é um instrumento apenas da saúde. É um instrumento voltado para a paz, para a comunidade, para os profissionais de saúde, de educação e de assistência social, tá? Existem campos, inclusive, destinados a anotações específicas da assistência social e educação, tá? Como campos da educação e vida escolar, estão aqui, tá? Existem também orientações mais atualizadas, tá certo? Não foi o foco desse nosso diálogo, mas a gente tem dentro dela atualizações mais atualizadas para os cuidadores e para os pais, no tocante alimentação, na questão do aleitamento materno e da estimulação, tá? A inclusão das fichas, eu acho que foi excelente para quem realiza poeira e cultura, sabe como essa ficha vai ser uma mão na roda, né? Para a gente que está fazendo atendimento, valorizando a consulta e o atendimento do profissional, a gente não pode deixar de falar isso, que é o momento também de valorizar que você fez aquele atendimento, tá? E também a ampliação dos espaços para o agendamento. Além disso, a gente tem um momento de ensinar de alerta para alterações de desenvolvimento, por quê? Porque hoje a gente precisa ter mais atenção, mais qualidade na consulta a esse acompanhamento do desenvolvimento infantil, tá? E a gente também tem a curva que foi o gráfico, não é? Que eu comentei que a gente colocou do acompanhamento do prematuro, não é? Porque antes a gente não tinha esse acompanhamento e a gente não tinha nem como registrar esse acompanhamento. e ficava assim, poxa, então só depois que ele pode ficar inserido na curva. Isso era muito ruim, não é? Para quem realiza esse atendimento. E aí, não é? Um finalzinho, porque a gente pode abrir para o diálogo, isso é que é bom, não é? Que a caderneta da criança é mediadora do diálogo entre os profissionais de saúde e a família e assim forma-se fundamental que os familiares responsáveis podem se dar documento em todas as consultas, né? Eu trouxe isso de um artigo que não foi aqui no estado de Pernambuco, mas que ele é mais recente e aí foi avaliado, né? Várias variáveis de preenchimento e também foi avaliado uma questão que me chamou muita atenção, que teve muitas mães que foram investigadas no serviço de saúde que não portavam a caderneta da criança consigo e estavam à procura do atendimento à criança. Quando foi perguntado às mães, aos cuidadores, porque elas não tinham trazido, não tinham levado esse instrumento, elas disseram que não sabiam. Então, a importância da gente estar dizendo, comunicando, informando para esse cuidador, para essa mãe que em todo momento que a criança for a um serviço, agora de saúde, de proteção, em qualquer momento, levar esse instrumento, porque é um instrumento também de comunicação da rede, tá? Então, é isso que eu preparei para a gente dialogar hoje aqui. Eu queria fazer uma colocação, né? Para ela me referir. A gente passou um tempo passando na região de saúde e fazendo essa capacitação com a enfermeira, nesse formato. E aí, o que a gente dizia, e você me percebe que é o correto, na hora que você faz a medição do período de cerfálico, a recomendação é permanecer com a mesma fita. Você tem a fita, recomendou que ela não pode ser elástica, mas no momento que eu escolho a fita que é adequada, eu fique com ela para estar fazendo e comparando, se não trocar de fita. Isso, isso é muito importante. É valida a sua informação, né? Então, é importante que tenha uma fita do serviço, a fita seja daquele consultório, não fique saindo de um canto para o... Exatamente. Não é um instrumento assim tão caro, ela não pode estar apagada, outra coisa também, que às vezes a gente vê fita apagada. E você encontra em qualquer lugar, não é isso? É barato. A telefeita está entregada. É uma outra coisa que você colocou, que eu... Sempre foi minha angústia terrível assim, é realmente a gente como profissional que a gente valoriza esse instrumento. E agora todo mundo viu como é riquíssimo o que tem dentro de um instrumento desse, o preenchimento, e que a gente estimular a todos, né? Lembrar que a caderneta está a criança, que não é somente para resistir de vacina, mas eu não resisto em tanta coisa importante e que vai circular não só na saúde, que está se vendo em outros locais, né? E quando entregar a mãe, já está fortalecendo que a caderneta da criança vai passar por isso, fortalecendo, e ela vai também valorizar. Isso. Tá? Então, agora a gente não pode mais falar depois desse momento a caderneta da saúde, a caderneta da criança e valorizar muito o instrumento que está passando por uma rede. Então, agora a gente tem isso, tá? Essa continua, eu quero reforçar, né? Para a gente ter ideia que realmente inclusive demorou, quase dois anos, eu nem esperava que essa versão fosse lançada nesse momento que a gente está passando com um particular de crise, tá? Mas chegou, tá? E que a gente aos poucos vai aprender a lidar, a manusear esse instrumento, tá? E eu acho que isso tem que se fazer muito presente em qualquer diálogo com a atenção primária e inclusive até com a maternidade também, com quem distribui, né? Então, a gente tem feito todas as reuniões que nós fizemos da capacitação, estava presente as maternidades, essa atenção bate, então isso é muito importante. E nós encontramos em várias regionais e formílias excelentes no preenchimento que levaram cada dia e mostraram para a gente vários exercícios que a gente passou e eles preencherem também corretamente, né? Então, é uma coisa muito rica para se trabalhar e muito importante, tá? Será que Juliana tem alguma coisa no chat, Juliana? Oi? É... Muitos elogios, viu? E algumas pessoas compartilharam. É... No caso, temos Alessandra Fran, Telma, você maravilhosa, há tantos anos incentivando e organizando a logística das casernetas. Temos também Marta, da gerência estadual do Adolescente da Saúde da Criança, né? Da CESP Parabéns, Viva Itelma, excelente palestra, importantíssimo para os profissionais de saúde. E feliz que eu estou presente por vocês, mas estou aqui assistindo, aproveitando bastante e atenta. A grande importância deste acompanhamento de forma integral, com o crescimento e desenvolvimento preenchido, dá a condição de, no primeiro ano de vida, que esta criança corrija. uma situação na atenção primária ou na rede, sem a necessidade de resolver referência que muitas vezes é fora do seu território. Também temos o Francisco aqui com a gente da Unidade da Saúde da Família do Beijo a Flor de Campos. Seria bom se tivesse uma maior integração com a carta notológica nessa carteira. Ia ser muito legal. Temos também aqui Luciene Antunes. É preciso o envolvimento de toda a equipe e comprometimento na adesão da caderneta. é muito legal. O fato de a nova caderneta trazer a questão de englobar todos os profissionais, os agentes comunitários, o enfermeiro, a mãe, a criança. Então, acho que é assim, de forma geral, isso eu vi porque eu estava acompanhando no chat muita gente falando sobre isso e gostou muito dessa parte, desse novo momento. Temos aqui Adriana Paula, parabéns Vilma, Madalena Oliveira, parabéns Vilma e Thelma, foi excelente, Catarina Souza, Thelma é parceira, linda e sempre fortalece a importância da caderneta da criança. Parabéns pela apresentação. Daiana Gonçalves dos Santos, excelente apresentação, parabéns. América Torres, excelente apresentação. Francisco, grato pela apresentação, parabéns. Nós aqui também do Núcleo da Teleeducação, a participação também e realmente, de fato, foi excelente. foi muito claro. Não acredito que as dúvidas não surgiram porque realmente foi explicado passo a passo direitinho a importância de cada mudança em que teve e a essência da importância de realmente reforçar para as mãos, para os profissionais que vão utilizar esse instrumento. Então, realmente ficou perfeito eu realmente só tenho elogios à área. Agradeço muito a participação de vocês e deixo com vocês caso alguém queira compartilhar. Eu quero também. eu acho que a partir de agora nós vamos sair daqui mais ricos. Eu disse a Vilma quando a gente chegou que ela nasceu metra e foi apenas pegar o título para poder ser aceita como tal. Mas, assim, ela tem uma facilidade enorme de passar que realmente não deixa dívidas. Foi uma escolha muito bem feita para ela vir apresentar isso. com certeza como está gravado a gente vai divulgar para todos os programas para estar passando porque muita gente tem outras demandas eu desconto o ministro e não queria estar aqui mas quando eu falei que era você Vilma todo mundo ficou com pena quando você participava e é que tem é graças a Deus a forma de gravação e está passando. Então, Vilma parabéns Obrigado por esse apoio Vamos acabar esse momento de pandemia que a gente pode fazer momentos presenciais que a gente possa fazer registro como a gente fazia nas oficinas com certeza Vai chegar em breve Eu acredito que realmente é bem importante e até pela mudança então, assim os pais também conhecer exatamente esse direito do quanto é importante o preenchimento para aquele profissional porque você pode falar com o seu filho às vezes para um profissional que não seja aquele mesmo que está acompanhando você então, o outro para entender a história do que aconteceu é estar lá registrado é mas assim e por um tempo foi muito importante esse passado também Oi, Ju Helena Oi Oi, Ju Eu passei por uma experiência tem muitos anos acho que foi assim grandiosa não era caderneta a saúde da criança mas era o cartão onde se colocava então quando se colocou no gráfico e fez o ligamento como mãe eu enxerguei que estava no risco aquela vez que eu ia mais estava no risco era um prematuro e isso foi fantástico minha primeira paixão para o instrumento foi lá atrás um acompanhamento onde eu mãe tirando a profissional enxergava o que eu enxergava as outras mães iam enxergar aquela linha ela continua ia sendo ligada e me mostrando se ele estava dentro dos parâmetros ou não isso foi muito fantástico eu fiz elogios ao profissional que estava fazendo isso e daí por diante eu fiquei cobrando a todo profissional tanto na parte como perdiatra você não fez ainda não você quer que eu faça você vai fazer então era assim foi muito legal quando eu comecei lá atrás não na saúde da criança mas bem antes disso estar fazendo então acho que é muito importante cada vez que o profissional eu sei que é um grande desafio para os profissionais que preenchem tanta coisa que resistem tanta coisa mas no momento que essa criança saiu do seu território e colocou um outro ele está levando informações quando a gente encontrou um profissional que ela deixou só o resisto naquela parte dele resista não colocou no gráfico e que uma segunda super interessada passou essa idade por gráfico e descobriu que essa criança tinha microcefalica podia ter sido vista pelo menos uns 4 meses então isso é muito importante quando você coloca e passar e interagir muito nisso com certeza a minha experiência foi riquíssima para estar acompanhando e cobrando é verdade eu quero dar uma palavrinha bem a pedido boa tarde né gente Ju você está maravilhada com certeza nós enquanto criança saúde da criança estamos também para parabenizar a Thelma a Vilma que fez uma contextualização maravilhosa nós estamos falando de uma um registro um documento não é apenas uma caderneta porque quando a gente registra cada cada folha cada momento que a criança está conosco quem está lá na ponta aí sim tem uma interpretação que vai dizer o que é que aquela criança está passando vai dizer aquele momento então foi agricultura é exatamente isso é todo esse esses pedacinhos dessas fatias que Vilma terminou de falar grandiosamente onde a família a estratégia de saúde da família precisa estar antenada a estratégia de saúde da família precisa estar bem relacionada e essa primeira consulta quando a gente fala primeira consulta ou a primeira visita é considerado o que? uma consulta e uma visita ouro esse padrão ouro é esse primeiro essa primeira liga esse primeiro contato que a mãe vai ter confiança em se abrir em dizer o que é que está observando na sua criança então isso é que é importante esse elo da relação estratégia de saúde da família comunidade família criança nós vimos aí que tem muita coisa interessante a curva antes quando a gente fazia a coericultura essa curva ela retratava apenas a questão peso e idade né Vilma? e hoje a gente vê que fala que pedi-cefálico ela fala então a importância desse registro é fundamental porque aí vai dizer que esse acompanhamento não são esses pontos soltos é um ponto aqui no próximo mês também porque essa curva é que vai representar o andamento desenvolvimento da criança então a gente fica muito feliz da elaboração dessa carteira chegou num momento realmente como Vilma está falando difícil mas chegou e daí a gente e outra coisa a gente vai ver a questão social vai ver a questão da escola a observação da mãe que vai registrar também então ela realmente ela veio grandiosa era isso verdade uma excelente mudança né uma evolução também temos aqui Madalena Oliveira que ela falou excelente apresentação um dos grandes desafios que o programa Mãe Curusa do Sertão do Ara de Pé enfrenta é o preenchimento da caderneta da criança por parte dos profissionais de saúde e de atenção básica falta a valorização e o conhecimento do instrumento tão rico tem aqui né parabéns foi muito esclarecedor Carolina Silva vi uma saudade do trabalho em conjunto contigo parabéns pela apresentação Danilo acredito que a caderneta da criança também possa proteger a mesma quanto a heterogenia repetição de procedimentos estranhos da criança todos os nossos comentários recebem os outros foram parabéns né muitos elogios não tivemos nenhuma dúvida como eu falei e repito foi muito objetivo muito claro então de fato não repito também reforço do pessoal e já deixei o link para eu gerar o certificado de vocês e que para gerar quem não é cadastrado na plataforma de ensino aqui da Tela Saúde precisa fazer o cadastro tá e aí tem uma avaliação satisfatória para depois poder dar esse certificado também deixei um e-mail em caso de alguém tiver alguma dificuldade ou algum erro no certificado possa entrar em contato com a gente lembrando que essa gravação ela vai ser transmitida no nosso canal no YouTube daqui brevemente acredito que em uns dois três dias ela estará lá disponível e que vocês podem assistir novamente e também repassar essas informações obrigada Juliana obrigada Juliana e saúde da criança prazer estar aqui excelente nós que temos que agradecer o prazer de vocês a disponibilidade de trazer essas informações importantíssimas eu sou carimbada saúde da criança agradecer você também obrigada viu por acolhimento obrigada a todos vocês e desejam boa tarde tchau 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 Obrigada.